A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. E no programa desta quinta-feira, dia nove de maio de dois mil e vinte e quatro, a gente conversa com a orientadora da Célula de Enfermagem do Departamento de Saúde, aqui da Assembleia Legislativa, Aldete Sampaio, que fala sobre a semana da enfermagem no quadro Vida e Qualidade. Hoje também é dia de Dicas de Português, o quadro do programa Marcelio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. E conversando a gente se entende com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, que destaca assuntos de condomínio, inadimplência do condomínio e os valores cobrados de juros e multas. Tem entrevista ainda com o diretor de operações da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, o Tércio Cavares, que detalha o número de açudes sangrando em todo o estado do Ceará. A gente conversa ainda com o deputado estadual Diasis Diniz, que destaca um projeto de indicação que dispõe sobre o programa de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica aqui no Ceará. Já o repórter Cláudio Teirã antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa tanto por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Nós também estamos no YouTube. Nosso canal é arroba Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Conversando, a gente se entende. É, e no quadro de hoje é advogado e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa, a nossa Alessi, a doutora Érica Conde, ela detalha assunto de condomínio e inadimplência do condomínio, os valores cobrados de juros e multas, esse tema sempre dá o que falar. Primeiro quero agradecer a doutora Érica. Doutora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica, hoje conversa com a gente por telefone, mas destaca todos esses assuntos importantes. Doutora Érica, eu estava dizendo aqui, né, quando fala de condomínio já causa ali aquela apreensão, vou ter esse interesse. A gente fala de inadimplência e isso vale não só para quem aluga, mas para os outros também, né, porque a gente está falando de cota de condomínio, né, de repartir ali as despesas. Conta um pouquinho para a gente o que é que é possível destacar sobre esse assunto. Então, exatamente, quando se fala de condomínio, né, o assunto já fica um pouco mais ali interessante exatamente por essa convivência que nós temos também com os demais. E aí, se falando de dinheiro, então, né, se torna ainda um pouco mais interessante e importante de se compreender. É, via de regra, né, quer dizer, pelo nosso artigo 1336, lá do nosso Código Civil, fica estabelecido que essas contribuições, né, as taxas de condomínio que não forem pagas, é, podem incidir juros de até 1% e multa de até 2% sobre esse débito, tá? Mas a jurisprudência, ela também vem entendendo que se for levado essa questão do percentual de juros e do percentual de multa para as convenções, né, de condomínio e decidido e votado por maioria absoluta nas assembleias, esse percentual, ele pode ser, é, acima do que a lei permite. E aí, é onde entra o conflito, né, do condomínio, não, ou do inquilino ali, que é ele, enquanto estiver morando ali naquele imóvel, vai ser o responsável pelo pagamento da taxa de condomínio, não concordarem. E aí, onde o centro de mediação pode ser realmente seu grande auxílio. Doutora Érica, e aí, quem procura normalmente? É quem tá devendo ou é quem, é, de repente, fica incomodado porque tá pagando as taxas de condomínio, tem outra pessoa que não tá pagando? Normalmente, como é que isso chega ao centro? Então, normalmente, é, de fato, quem está devendo. Então, normalmente, né, quem procura é o devedor, de fato, para negociar ali essas taxas em aberto. Às vezes, é mais de um mês, né, tem competências que são dois, três meses. Então, eles buscam uma negociação e nós fazemos isso através da mediação. E aí, nesse momento de mediar, é, a, imagino que o síndico, né, alguém representando o condomínio também deve ser chamado para ver essa possibilidade, para ver o que é que pode ser feito, né, doutora? Isso, exatamente. Nós convidamos o síndico, se for o caso, ou as administradoras ou o administrador. Então, cada condomínio tem uma administração, né, única e aí, a depender das partes, nós fazemos esses convites. Normalmente, a gente tem conseguido, aí, algumas boas mediações de prazos, descontos, né, para que essas pessoas consigam, ali, dentro da medida da sua condição financeira, honrar, porque a dívida é existente e deve ser paga. Doutora Erika, e aí, quando a gente fala, né, sobre esse assunto, a gente logo pensa, ah, então eu vou querer tirar os juros, a multa, parcelar o principal, mas imagino que cada caso é um caso, né, não tem uma regra para isso, porque às vezes o próprio condomínio não quer abrir mão de algum valor, prefere apostar num parcelamento, ou, enfim, tá precisando do dinheiro agora, tira os juros, mas tem o principal. Imagino que deve ser realmente muito caso a caso, né? Isso, é muito caso a caso, muito caso concreto, muito da disponibilidade mesmo da política ali daquele condomínio, mas assim, comumente não se tira juros e não se tira multa, os percentuais é que podem ser inferiores, né, já que estamos ali se tratando de uma mediação e também é interesse do condomínio ter aquela dívida paga, mas comumente trazemos ali o valor principal, que é devido, e buscamos mediar os percentuais de juros e de multa. Até porque, né, doutora Érica, se tirar juros e multas, assim, totalmente, pode até abrir um precedente para que outra pessoa que mora ali no condomínio diga, não, não adianta, vou atrasar mesmo, vou pagar quando eu quiser, porque o condomínio vai e tira, vai e negocia, né, isso pode trazer também esse outro lado, né? Exato, exatamente, aí não se quer trazer essa cultura, né? Então, é importante, de fato, buscar ali, honrar com esses compromissos, claro que nós sabemos que acontecem casos fortuitos, de força maior, e é para isso que o centro está aqui, para lhe ajudar, lhe auxiliar, mas que retirar totalmente é um pouco mais delicado, né? Certamente. Agora, doutora Érica, tem quem está acompanhando aqui o nosso programa, né, ouvindo e está nessa situação, ninguém gosta de atrasar a conta, né? Atrasa porque realmente aconteceu aí algum problema, pessoa, né, de repente uma conta que não estava na previsão do orçamento, acaba atrapalhando um pouco ali a nossa programação, e como a senhora está falando, conversando, a gente se entende, a mediação é um caminho, quem está acompanhando o programa e quer buscar esse entendimento, quer procurar ajuda, como é que faz? Pronto, vamos lá. Nós ficamos aqui na Pontes Vieira, no anexo 3, tá? É Pontes Vieira 2348, ficamos no terceiro andar, na sala 305, e temos também o nosso WhatsApp, que você pode mandar suas dúvidas, buscar maiores orientações, que é o 981-3274-34, 981-3274-34, inclusive, quer dizer, hoje que nós buscamos também a implementação de centros de mediação em outras instituições, né, algumas comunidades também, e hoje nós vamos ter uma solenidade de certificação do Hospital Geral Valdemar de Alcântara, então hoje vai, hoje estamos realmente muito felizes por encerrar, né, essa certificação, todo esse processo, esse procedimento que foi feito de implementação, de capacitação desses profissionais, junto com a doutora Eliana, a doutora Carolina, e hoje nós vamos fazer a solenidade de certificação deles, que vai ser também aqui, no nosso anexo 3, né, às 13 horas. Muito bem, então, doutora Érica, muito obrigada, viu, pela sua participação, obrigada por mesmo nesse dia tão importante, que imagino que deva estar aí bem, né, a senhora deve estar bem sobrecarregada, né, todo mundo ali no centro, para deixar tudo prontinho para essa solenidade, então muito obrigada por, mesmo por telefone, a senhora conseguir conversar com a gente, trazer essas informações importantes para os nossos ouvintes, porque conversando a gente se entende. Muito obrigada e bom dia. Isso, nós que agradecemos, tá? Vai ficar o convite também, para quem quiser comparecer, no auditório das comissões, na verdade, tá? Lá no auditório 6. Muito obrigada, Kézia, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigada, doutora Érica Conde, que participa com a gente no quadro, conversando a gente se entende, ela que é advogada e membro do centro de mediação e gestão de conflitos. Auditório 6, aqui na Assembleia Legislativa, fica então a dica aí para o convite, quem quiser acompanhar esse momento do centro de mediação. Agora, oito horas e treze minutos. Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Oi, pessoal! Se ligue nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok. É isso aí! Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará. Nessa rede que é tendência. Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilha essa notícia com a sua galera. A Alessi tá on no TikTok. Entrevista. O Ceará registrou mais de 60 açudes transbordando na última semana, conforme dados do portal hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, a nossa COGÉ. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o diretor de operações da COGÉ, Terce Tavares, que já está com a gente. Terce, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia! Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes da FM Assembleia. Muito obrigado por abrir mais um espaço para a gente falar sobre um tema tão importante que é a água do Estado do Ceará. Terce, eu falei mais de 60, mas eu poderia ter falado também quase 70, né? Porque o número aí tá bem próximo disso. Fala um pouquinho pra gente como é que tá a situação agora. Com relação ao volume acumulado geral, quantidade de açudes? Eu não peguei a primeira pergunta. Vamos falar sobre a quantidade de açudes primeiro? Como é que tá a situação? Certo. Ok, no mês, no final do mês de abril, nós chegamos a um limite máximo de 73 açudes sangrando. É lógico que agora, no começo do mês de maio, com um pequeno espaço aí sem chuvas, né? Que a gente ainda espera um pouquinho mais pro final do mês, mas essa interrupção nós tivemos um decréscimo de 73 açudes, no máximo que nós chegamos, a hoje 63 açudes sangrando. E outros 15 com volumes acima de 90%. Isso aí, em algum momento, qualquer momento, com um pouquinho mais de chuvas, voltam a sangrar. Quando a gente fala no potencial, né, de abastecimento, de armazenamento de água aqui no Ceará, a gente tá numa situação relativamente confortável, Tércio? Confere, né? Nós, nós, tecnicamente, aqui na Cogé, separamos os estágios de acumulação hídrica no estado do Ceará por faixas. Desde muito crítico, né, há uma situação crítica ali, 30 e 50%, acima de 50% e abaixo de 70%, confortável e muito confortável acima de 70%. Como o nosso volume acumulado hoje é 56,65%, nós consideramos uma situação confortável. Agora, mesmo, né, com essa situação mais confortável, alguns açudes, algumas regiões ainda apresentam números inferiores a 30%, né? Essas... Confere. Essas situações, elas acontecem mais ou menos por onde? É, vamos lá. Nós podemos, de uma forma bem didática, tá, tentar separar o estado do Ceará em três zonas de acumulação, que elas sempre são bem distintas. As zonas mais próximas do litoral, mais ao norte, sempre tem um índice fluviométrico maior, né, que os demais áreas do estado e hoje deve estar com acumulação acima de 90%, com destaque para as bacias do Coreaú, do litoral, né, que estão com já praticamente 100%, já estiveram com 100% e a Coreaú baixou um pouquinho. Nós temos uma zona mais complicada de acumulação, que é a zona central do estado, que pega ali os sertões de Crateus, Banaguiu e o Médio Jaguaribe, né, embora essas três bacias tenham os nossos maiores reservatórios, mas são locais de difícil acumulação. Por exemplo, Crateus, historicamente, é difícil de acumulação água, hoje só se encontra com 24,5% de sua capacidade. Já mais ao sul, uma situação que nós chamamos intermediária, ali na faixa de 70%, com o alto Jaguaribe e a bacia do Salgado, que pega ali toda a região do Araribe. Tércio, eu estava dando uma olhadinha nos números, né, da COGÉ, e vi que os três maiores reservatórios, né, Castanhão, Oroz e Banabuiu, a gente sempre fica de olho neles, principalmente quem mora aqui em Fortaleza, eles estão com capacidade muito boa, né, Castanhão 36, o Oroz 74,58, o Banabuiu 42,44, faz muito tempo, pelo menos aqui na minha lembrança, que a gente não tem números tão bons, né, tô errada ou a gente tem esse número aí, é, 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 é uma novidade pra gente agora? Kézia, confere-se uma informação, há pelo menos 10 anos nós não tínhamos um aporte tão bom, em se tratando de Estado do Ceará, é o melhor aporte desde 2009, né, uma marca bastante significativa, essas três grandes áreas, pra nós é muito representativo esses três grandes açudes, porque ali é onde ficam os grandes pulmões de acumulação do Estado do Ceará, né, é lógico que a gente acabou de abordar um tema anterior, que nós temos disparidade no Estado, mas se nós mantivermos esses grandes pulmões com boas quantidades de reserva, nós podemos fazer transferência entre bacias, ou dentro da própria bacia, pra algum outro município que esteja em condição pior, né. A gente tá conversando com o Tércio Tavares, ele é diretor de operações da COGEC, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, aqui do Ceará. Tércio, a gente ainda tá tendo chuva, né, aqui no Ceará, ela deu uma diminuída, enfim, mas a gente tá ainda, é, observando alguns momentos com chuva. Vocês têm uma expectativa, pelo menos até o final do mês, ou nos próximos meses, é, de que outros açudes, eles também transbordem, como é que tá mais ou menos a expectativa pra frente? Kézia, boa pergunta. A gente sempre mantém, é, contato diário com a nossa co-irmã do Futeceme, analisando pari-passo toda a situação de, é, possibilidade de precipitação. A nossa quadra chuvosa, ela ainda tem 20 dias pra frente, que até o final de maio. Entretanto, há indícios que essa quadra chuvosa possa estender um pouquinho pra junho, em virtude do cenário meteorológico, né, nós tivemos uma, um declínio forte, mas um declínio já esperado, o fenômeno é o Nio, e a instalação de um fenômeno Laninha, e esse fenômeno pode sim, é, dar uma longevidade um pouco mais à nossa quadra chuvosa, e esperamos que, se São José nos abençoar ainda em 2024, que a nossa prestação, lá pra novembro, também se antecida, né, tornando um acumulado anual muito bom, né. Tess, pra gente fechar aqui, né, a gente tá falando de água, tá vindo aí, a gente tem hoje, acho que a gente pode dizer abundância, né, porque diante dos cenários anteriores que a gente vinha, é, vivendo, vivenciando, mas as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa agora devem entender também que não é porque tem essa água armazenada que a gente pode desperdiçar, né, porque aqui no Ceará a gente às vezes tem um ano com muita água, mas a gente sabe que um ano seguinte pode ser um ano de escassez, então não dá pra sair desperdiçando, né. Confere, Késia, a água pro estado do Ceará, historicamente, tô falando aí há mais de cem anos, não atua a água, ela sempre foi tão problemática no nosso estado, que o primeiro açude histórico a ser construído no Brasil foi a do Ceará, ali no município de Quixadá, né. Então, em virtude disso, por melhor que estejam as nossas condições, sempre é saudável que a população faça o seu uso moderado de água, que a iniciativa privada com relação às suas indústrias, setor produtivo, consiga sempre procurar maximizar a utilização desse recurso sem desperdício. Nós, aqui da COGER, fazemos um exercício diário de diálogo junto com os comitês de bacia, pra fazer o uso moderado dessa água, mas também tendo um olhar especial pras nossas estruturas de adução, para que não tenhamos perda nenhuma, ou mínimo possível, nessas transferências, quer pra chegar na casa de cada cidadão, quer chegar no setor produtivo. Esse exercício conjunto, de cada um dos parceiros, né, somando forças, a gente vai conseguir colocar o Estado do Ceará ainda mais alto no Senado Nacional, quando se refere à gestão de recursos índices. Técio, quero agradecer muito a sua participação, parabenizar pelo trabalho que a COGER desempenha, e a gente sempre, né, vai atrás das informações, entra lá no site, pra ver como é que tá, a gente vai sempre acompanhando, e é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém de dentro, né, que tá acompanhando ali o dia a dia. Então, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, bom dia. Eu que agradeço, Kézia, um feliz restante de dia pra todos os nossos ouvintes da FM Assembleia. Muito obrigada. Agora, oito horas e vinte e três minutos. Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos quarenta graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios. Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios, que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável, idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada cinco segundos desperdiça mais de vinte litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano. Cuidar da água é cuidar da vida. Apoio Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete. O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique de Quixadá, que só tem dezoito anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet. Eu sou novo, mas não sou abestado não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio não. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. A Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Departamento de Saúde e Assistência Social, realiza entre os dias 14 e 17 de maio, a Semana da Enfermagem. Quem traz maiores informações sobre esse assunto é a orientadora da Célula de Enfermagem do Departamento de Saúde, Odete Sampaio. Odete, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom Dia. Bom dia, Kézia, mais uma vez no programa. Estamos aí na próxima semana com a Mais Uma Semana da Enfermagem, de 14 a 17, onde nós, esse ano, estamos trazendo um tema bem peculiar para a enfermagem. São cuidados que transformam, histórias que expiram. Nessa semana, nós iremos abordar, iremos realizar várias atividades, dentre elas, é divulgar a importância do trabalho da Célula de Enfermagem para os nossos servidores da Alesse, seus dependentes, os profissionais de saúde do DSAS. E nossa semana vai estar recheada de atividades, né? Vamos começar o dia 14 com a abertura da semana, né? No auditório Lucila Bonfim, no anexo 3, às 9 horas da manhã. E nessa abertura, nós iremos ter uma exposição fotográfica dos nossos casos exitosos do ambulatório de feridas, né? São trabalho maravilhoso, belíssimo, que as enfermeiras e estomoterapeutas realizam com os nossos servidores, com seus dependentes e com a comunidade do entorno. Traremos também blitz educativa sobre a lavagem das mãos, principalmente nessa época, né? De gripe, de covid, né? Que a gente ainda tem casos de covid espalhados. Então, nós iremos realizar essa blitz educativa no DSAS para os nossos profissionais de saúde, sobre a lavagem das mãos, utilizando o equipamento que detecta se as mãos realmente, depois de lavada, elas estão limpas. Nós vamos fazer isso com os nossos profissionais de saúde, da odontologia, da fono, da fios, das diversas células, né? Traremos também um workshop em processos de esterilização. Vamos mostrar o que a nossa central de esterilização do Departamento de Saúde desenvolve esses processos, para que nossos servidores, eles tenham essa segurança de levar o seu familiar para a célula de odontologia, porque esses materiais, eles são esterilizados, passam por processos de alta tecnologia, com materiais inovadores, que matam bactérias, vírus, esporos, e temos essa qualidade de esterilização desses materiais. Vamos demonstrar nesse workshop com as nossas empresas parceiras em licitações. Nós vamos mostrar para esses nossos profissionais da saúde como é que é feito esse processo de esterilização. Também, dentre outras atividades, vamos trazer a quarta edição do mutirão de espirometria, né? Esse exame que é tão difícil na rede do SUS, e que a Assembleia já vem com a quarta edição, fazendo essa espirometria para pacientes que têm doenças respiratórias, e que o, para fechar o diagnóstico, a espirometria é um dos exames primordial. E encerraremos a nossa semana com uma sessão solene, em alusão ao dia do enfermeiro, porque o dia do enfermeiro é dia 12, e nós traremos essa semana recheada de atividades, finalizando com essa sessão solene, né? Não só para os enfermeiros do departamento, mas para os enfermeiros do estado do Ceará, em que os deputados, eles, todo ano, fazem essa sessão solene, e nós vamos aproveitar e vamos homenagear cinco profissionais do departamento de enfermagem. Então, assim, queza, cheio de atividades. Cheio de atividades. E eu estava olhando aqui também, você falou a programação toda, mas eu estava vendo que tem algumas situações em que não necessariamente os profissionais só podem se interessar, né? Porque tem até exposição fotográfica, né? Com casos exitosos, enfim, aqui feito pelo ambulatório da célula. Então, assim, são atividades que você pode, de repente, ver um profissional, mas ele pode também trazer a família, né? Para conhecer melhor a profissão, para entender a importância, né? Exatamente, são casos exitosos, depoimentos de pacientes que chegaram para a gente com lesões, assim, sem curas, né? Sem cicatrização e que demoram a cicatrizar. Nós temos um caso, assim, que marcou demais, sabe? Uma pessoa de cinquenta e poucos anos que adquiriu uma meningite bacteriana, foi hospitalizado por 30 dias, ficou entubado por 12 e devido a essa falta de mobilidade no leito hospitalar, ele desenvolveu uma lesão na região glútea, que a gente chama úlcera sacral. E esse paciente, ele tinha uma vida muito ativa, esportiva, jogava beat tênis, tinha atividades laborais e ele chegou de cadeira de roda para a gente com uma lesão profunda, que a gente chama lesão em túnel, né? Três tunelizações profundas e que ele já tinha contratado profissional para a sua residência e não conseguia uma melhora para voltar às suas atividades. Esse paciente passou três meses com a gente, sendo atendido três vezes por semana e nós conseguimos fechar essa lesão dele. Ele saiu do nosso ambulatório andando, voltou para as suas atividades, ele trabalha com informática e voltou para as suas atividades e ele vai ser um dos casos exitosos com depoimento que nós vamos mostrar nessa exposição fotográfica. Porque assim, quer dizer, quando o paciente chega para a gente, a gente tem que acompanhar a evolução dessa lesão. Então, eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, onde a gente avisa, comunica que a gente vai fotografar essa lesão sem mostrar o rosto, para ver a evolução dessa ferida e que a gente poderá usar essas fotografias para sessões científicas, congressos, seminários, mostrando os casos exitosos do nosso ambulatório. Então, assim, são vários casos. A exposição está recheada de vários casos, várias lesões traumáticas, úlcera sacral, úlceras venosas, arteriais e infinitas lesões que nós tivemos sucesso. O bom é isso, né, Odete? Porque são situações que chegam, né, e vocês imaginam que deve ser aquele sentimento de eu vou me empenhar, eu vou trabalhar, vamos aqui juntar os esforços, né, vamos usar a nossa sabedoria, os recursos disponíveis, vamos aqui nos dedicar. E aí, quando você tem esse resultado positivo, isso mostra que os procedimentos que vão sendo feitos, que o trabalho que vai sendo desenvolvido, ele está no caminho certo, recuperando as pessoas e devolvendo a qualidade de vida para elas, né, deve ser inspirador a gente ter essa exposição, né? É, e são, assim, pacientes que a autoestima está lá embaixo por uma lesão que exala o dor desagradável, secreções, e que a autoestima está lá embaixo, que não pode conviver com a família, ter uma vida social, entendeu? E que a gente traz de volta esse paciente, convívio familiar, social, com a lesão cicatrizada, através de tecnologias incurativas, que a Assembleia, ela nos disponibiliza através de licitações e que a gente pode ajudar os nossos servidores, a comunidade e os dependentes. Então, é um trabalho belíssimo, realizado pelas essas enfermeiras, com especialidade de estomaterapia. Primeiras que são anjos, né, Odete? Oi? É, durante essa semana, nós vamos divulgar o lançamento de uma cartilha do ambulatório, que é o Cuidado com a Doença dos Pés de Pessoas com Diabetes. Nós vamos divulgar essa cartilha, que vai ser entregue à população, aos nossos servidores, aos pacientes, e vai ser lançada em junho, no Dia Mundial da Estomoterapia. Essa cartilha está sendo confeccionada pelo Inesp, e nós vamos ter ela digitalmente, né, para a gente poder distribuir numa linguagem acessível, que as pessoas possam entender o que deve, o que não deve usar numa lesão causada pela diabetes. Sampaio, orientadora da Célula de Enfermagem do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia. Odete está conversando com a gente para falar sobre essa semana, né, entre os dias 14 e 17 de maio, a Semana da Enfermagem, que será realizada aqui na Assembleia, recheada aí de muitas atividades, workshop, lançamento de cartilha, enfim, muitos momentos, homenagem também no Plenário 13 de maio. E, Odete, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você fizesse o convite para quem está acompanhando o nosso programa para participar desses eventos. Pois é, já venho de antemão convidar, né, os servidores, os profissionais de saúde, as pessoas até, a população que tem interesse, né, em conhecer o trabalho que a gente desenvolve no Departamento de Saúde, né, a comunidade do entorno ali da Assembleia, que é o trabalho social que a Assembleia desenvolve, para conhecer o nosso trabalho, ver como o departamento, ele cresceu, e que nós temos profissionais especializados e de ponta, né, e com tecnologias inovadoras. Então, eu convido, né, os servidores, seus familiares, venham, porque a semana vai estar recheada de atividades, né, e serviços ofertados, né, pela célula de enfermagem do Departamento de Saúde. Obrigada pela sua participação, levo o nosso abraço para todo mundo do departamento, já antecipo aqui os parabéns, e claro que a gente vai acompanhar toda essa programação para contar aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada e muito bom dia. E é isso, Aldete Sampaio, que é orientadora da célula de enfermagem do Departamento de Saúde e Assistência Social, aqui da Assembleia Legislativa, conversando com a gente. Agora, 8 horas e 36 minutos. As mulheres representam mais de 54% dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A LESSE possui diversos serviços e projetos para o público feminino, como a Procuradoria Especial da Mulher, Sala da Saúde da Mulher, Projeto Bem-me-quero, Projeto Donas de Si e Política Cor-de-Rosa. A Procuradoria Especial da Mulher foi ampliada em 2021. Nos últimos três anos, a Procuradoria atendeu mais de 7 mil mulheres e hoje está em 127 municípios cearenses. Atualmente, temos a maior bancada feminina em 188 anos de história. E a luta continua. Entrevista Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de indicação que dispõe sobre o Programa de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica aqui no Ceará. Quem destaca esse assunto é o autor do projeto, o deputado Diasis Diniz, que já está na linha com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Que bom falar com você, seus ouvintes, e principalmente sobre uma temática tão importante para a sociedade e para o protagonismo que exige muita, muita empatia e principalmente solidariedade. Deputado, você não vai dizer que é meu primo, não? Porque isso aumenta aqui a minha importância. Você não me disse que era... Na última vez você não me falou da nossa relação parentesca, você não vai falar, não, que ela não disse que é minha prima, só eu. Não, pois então eu vou dizer, o deputado, que é meu primo. Eu vou dizer para a Júlia, eu vou dizer para a sua mãe que você está negando o parentesco. Essa família é maravilhosa, viu, deputado? É, é a grande família. A grande família. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto, né, porque a gente aqui no Ceará, enfim, o Ceará é pioneiro em muitas dessas discussões, né, a própria Maria da Penha, que é cearense, né, e tem essa lei, obviamente por um motivo que a gente lamenta, mas ela soube transformar essa dor numa legislação que hoje protege mulheres em todo o país e ter essa discussão aqui na Assembleia, né, essa sua proposta, inclusive, trazer essa discussão para cá, ela é muito importante, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. A gente destaca aqui o Ceará, porque, enfim, a discussão vai acontecer aqui na Assembleia. O Ceará tem um protagonismo e principalmente tem características que a gente precisa discutir na sua amplitude. É o tempo que você tem uma bancada expressiva, uma das maiores bancadas do Legislativo Feminino, você tem ainda o aumento do feminicídio, o aumento da violência doméstica, e para dialogar com essa realidade, trazer amparo, trazer condições de solidariedade, é que a gente está apresentando essa mensagem do projeto de indicação para que a Casa possa debater, discutir, formular um conjunto de elementos que traga como princípio a defesa da dignidade da mulher, a condição necessária para reduzir e minimizar o impacto no que são as violências, sobretudo no que traz consequência direta na desigualdade de gênero. O programa, ele tem como objetivo central o amparo social. Sabemos que o amparo social é ineficaz, porque precisa das questões econômicas e principalmente medidas jurídicas que possam mitigar e diminuir essa violência. As mulheres têm, dentro de casa, o nível de violência que cresce, cresce com a complacência, a negligência e muitas vezes o silêncio dos vizinhos, dos familiares. Essa violência doméstica, ela tem características muito marcantes, porque a mulher, na sua dependência, na grande maioria das vezes, se obriga e se submete a essa relação que desumaniza, que traz consequência na alma, no espírito. Por isso, quer dizer, nós queremos discutir os impactos do que representa a violência doméstica e quais os impactos que essa violência traduz em todos os aspectos. Para isso, é necessário que o governo possa ter um programa e a gente está sugerindo o programa que possa ter dentro deles o acesso à habitação popular, trabalho, emprego e renda, construir mecanismo de acesso prioritário nos programas federais e municipais e ter um caráter econômico e social e principalmente o assistencial. Mitigar essas questões é algo que nos dá uma dimensão social para um novo ciclo de relações que nós sabemos que elas têm como elemento central a reestruturação da dignidade da mulher que é vítima dessa violência. Para isso, o nosso debate é constituir, de fato, a mais ampla solidariedade ativa, construindo programas que possam dotar, não só nos próprios orçamentos, mas com convênio, com parceria e outras fontes de financiamento. O que o projeto busca é garantir às mulheres, sobretudo de classes sociais que têm um nível de relação econômica menor que possa ser solidariedade. Quando a gente vê os dados, os estudos, as mulheres que têm hoje o maior nível de desemprego, que têm as funções desequilibradas, desigualdade, de remuneração das mesmas funções. E não é uma coisa de uma classe social, você evidencia isso também em todos os setores da sociedade. Por isso, trazer a busca da solidariedade e, principalmente, o seu papel dentro de uma construção mais humana, mais fraterna, para evidenciarmos o que deve ser feito nesse enfrentamento de violência doméstica contra as mulheres. Deputado, no seu projeto, o senhor já detalhou aqui vários pontos, mas me chamou a atenção que o senhor orienta que as mulheres vítimas de violência devem receber um tratamento humanizado dos órgãos e autoridades estaduais ao adotar as providências. E aí, o senhor cita algumas que o senhor já falou aqui, a inserção de programas estaduais de habitação popular, encaminhamento à defensoria pública, mas eu estou expondo aqui, mas a minha pergunta é a seguinte, como é que o senhor chegou a esse texto aqui, que ele está bem direcionado, bem explicado, assim, está praticamente um manual do que é que deve ser feito nesse amparo às mulheres nessa questão do tratamento humanizado. Como é que o senhor chegou a esse texto atendendo a todas essas demandas? Bom, nós temos um diálogo com vários setores e organizações que trabalham com a defesa da questão da mulher, da questão de gênero, e ao discutir, elaborar, esse assessoramento nos indicou qual é o caminho, como é que se encontra, quais são os níveis, aonde a violência ocorre com mais frequência e o que deve ter como contrapartida a estes fatos numa relação direta de produção de políticas e de medidas. Então, a busca de humanizar relação no atendimento para as questões da mulher é exatamente esse caminho que nós queremos buscar numa relação humana e principalmente fraterna e solidária. Quando temos uma mulher vítima de violência doméstica, o nível de constrangimento, a relação que se constitui de dor acaba mitigando para que esta mulher não seja tão exposta mais do que ela já tem no seu sofrimento pessoal. Então, a gente buscou construir essa narrativa elaborando exatamente o pari-passo de como deve ser o tratamento e principalmente como se constituir esta efetiva solidariedade às mulheres vítimas de violência doméstica. Deputado, como mulher, como cidadã e como sua prima, agradeço por esse tema tão importante que o senhor está trazendo aqui através desse projeto. a gente vai acompanhar, claro, mas quero desde já agradecer e parabenizar por essa iniciativa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a FM Assembleia por estar potencializando esse debate tão importante. A violência doméstica ela é silenciosa, mas ela dói, dói na alma, ela dói no sofrimento e para todo este processo só existe um caminho, o remédio e a solidariedade e a ativa solidariedade dos órgãos e do Estado. Obrigado, minha prima, um grande abraço. Obrigada, deputado de Assis Diniz participando aqui do programa na Série Lima Verde falando sobre esse projeto de indicação. Ele é autor dessa proposta que dispõe sobre o programa de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica aqui no Ceará. Agora, oito horas e quarenta e seis minutos. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu me incomodo porque a violência contra as mulheres vai além da agressão. Humilhar e ofender uma mulher também é violência. Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência. Assediá-las no trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência. E violência contra a mulher é crime. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se caia. Ligue 180. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Através dessa Central 24 Horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz. Estamos de volta e agora vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Edições Inesp Dicas de Português Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é a diferença de significado de vultuoso e vultoso. As palavras vultuoso e vultoso são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida mas os seus significados são diferentes. A esse tipo de palavras chamamos palavras parônimas. Vultuoso quer dizer inchada congestionada por exemplo o médico examina o paciente com o rosto vultuoso já vultoso significa muito grande de grande vulto elevado enorme por exemplo o ministro destinou vultuosa quantia para o projeto até a próxima dicas de português das edições Inesp agora oito horas e quarenta e oito minutos e a gente vai conversar com Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran muito bom dia muito bom dia Kézia Diniz bom dia a você bom dia o amigo ou amiga que se liga na nossa FM Assembleia na programação da nossa rádio FM e também ouvintes amigos amigas que estão nas mídias digitais Cláudio Teran eu sempre começo perguntando a você sobre o que é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais enfim mas vamos abrir aqui uma exceção para a gente falar de ontem que na verdade é um ontem que olha para frente olha para o futuro porque ontem o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará o deputado Evandro Leitão anunciou o lançamento do movimento acolher uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e você como um representante do Sul aqui no nosso Ceará está sentindo acho que muito mais entendendo muito mais esse drama do que todos nós é o momento de todo mundo dar as mãos né Teran é sim Késar Diniz bom dia para você mais uma vez ontem eu até falei com o próprio presidente Evandro porque eu lembrei a ele que eu não sou daqui ou seja que eu nasci no Sul e sou gaúcho embora esteja aqui há 39 anos e conversei bastante com várias pessoas no próprio plenário da Assembleia que perguntavam né colegas de trabalho aqui até deputados sobre a situação né tipo o que é que por que que isso acontece por que que essas coisas ocorrem né mas o fato é que quando o presidente fez o anúncio Késar teve um ponto muito interessante que foi um requerimento que havia sido apresentado antes pelo deputado sargento Reginalro sugerindo né que a Assembleia se associasse a essa causa o presidente imediatamente acolheu né mobilizou todos os departamentos da Assembleia Legislativa e surgiu o projeto acolher que é uma ideia uma iniciativa em que o presidente Evandro se soma e coloca a Assembleia Legislativa ombriada com outras assembleias pelo país ele também falava pra gente quando ele deu a entrevista coletiva que ele teve contato está em contato direto com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também a Unali né que tem o deputado Sérgio Aguiar tá em contato o tempo todo com outras assembleias e aí essa iniciativa esse esforço se soma justamente a um momento muito difícil um momento em que o Rio Grande do Sul precisa de socorro precisa salvar vidas precisa salvar as pessoas precisa socorrer os animais e precisa iniciar um processo de acolhimento por isso que esse projeto tem esse nome bastante virtuoso né projeto acolher e todos nós temos que colaborar nós servidores da Assembleia nós enquanto população nós enquanto cidadãos pra mim quer dizer é um momento muito difícil de ver meu estado naquela situação que está não é fácil dói duplamente felizmente a minha cidade não foi atingida nem meus familiares mas eu tenho amigos tenho conhecidos tenho colegas ex-colegas que estão passando tudo aquilo ali que a gente está vendo na televisão estão lá no olho do furacão daquelas águas bravias Cláudio Teran e aqui na Assembleia Legislativa a ideia é justamente fazer essa arrecadação de alimentos não perecíveis água ração para animais como você falou também dos animais além de materiais de higiene limpeza que serão destinados às vítimas do Rio Grande do Sul as doações podem ser feitas até o dia 17 de maio de 8 até as 17 pontos de coleta estão distribuídos nas recepções da Alesse então não necessariamente pra quem é da Assembleia Legislativa pra quem trabalha aqui mas você que passa pela Assembleia de repente pode fazer uma arrecadação aí no seu condomínio traz tudo juntinho aqui já deixa porque é uma forma da gente poder enviar lá pro Rio Grande do Sul você se soma também a essa nossa tentativa de amenizar um pouquinho de todos os prejuízos que as pessoas vão ter lá porque as pessoas estão perdendo simplesmente tudo quem não perde a vida consegue salvar a vida que é o mais importante lógico nesse momento mas está perdendo tudo que tem onde aconteceu isso ontem o Jornal Nacional mostrou uma entrevista de uma senhora que ela disse estou com a vida eu e os meus familiares mas tudo que a gente tinha nós perdemos tem também em relação a própria saúde animal o Rio Grande do Sul é um estado muito conhecido pela sua produção de gado de corte pela sua produção que o Rio Grande do Sul ele mesmo se considera e ele é um celeiro do Brasil porque o arroz por exemplo que nós consumimos aqui se você for para a gôndola do supermercado e olhar a marca do arroz você vai ver que ele é feito no Rio Grande do Sul e ontem teve uma informação que chegou e nem todo mundo talvez tenha visto mas por exemplo quem é criador de gado e criador de porco para o abate esses animais eles são muito pesados e eles ficam confinados em bretes eles ficam em espaços fechados e muitos desses animais perderam a vida afogados porque não conseguiram sair de onde estavam a água veio sufocou passou por cima e os animais pela dificuldade de mobilidade e por estarem presos por exemplo os porcos aqueles porcos que ficam imensos que eles são criados para engorda para depois o abate aqueles animais eles não tem mobilidade física porque eles ficam naqueles chiqueiros que eles chamam de baias e ali o animal não tem como sair e o resultado é que olha não se sabe nem quantos morreram porque ficaram debaixo da água então assim é uma situação muito difícil para todos do ponto de vista material do ponto de vista humanitário e o principal né quer dizer vai demorar muito para a reconstrução e é preciso que a gente aprenda com a tragédia o que é que vai acontecer depois quando as águas baixarem quando tudo isso for limpo quando a reconstrução iniciar o que é que nós vamos fazer para evitar que aconteça de novo porque não adianta dizer que é uma catástrofe climática como o governador gaúcho tanto frisa não 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 só uma catástrofe da natureza né um evento extremo mas tem muito da mão do homem que contribuiu para piorar as coisas uma imagem que chamou a atenção de todo mundo terá ontem foi daquele um cavalo né que estava num telhado e ele ali imóvel num pequeno espaço ele não tinha água para todo lado acho que aquela cena ali rodou o país chamou muita atenção e chama atenção também para essa esse resgate né que está sendo feito não só das pessoas mas também dos animais e aí a necessidade também de doação de ração enfim aquele cavalo que é inclusive só para a gente complementar né aquele cavalo está em cima de um galpão ele viajou no caso ele foi levado pelas águas e ao mesmo tempo ele nadou porque o cavalo é um bicho que tem um instinto de sobrevivência muito grande né ele conseguiu nadar mas ele é um animal muito pesado ele tem de 500 a 600 quilos ele está se equilibrando no único ponto de vamos dizer assim de terra firme que não é terra né que é um telhado de amianto né de um galpão tirá-lo dali não dá para fazer com o barco porque o próprio barulho do motor do barco ou a aproximação das pessoas pode assustar o animal se ele cair dali se ele resvalar ele vai se quebrar quebra as pernas então o prefeito José Jorge que é lá de Canoas que é um município ali da região metropolitana Canoas é como se fosse calcaia ou maranguape aqui a gente comparando assim com fortaleza o prefeito de lá está dizendo que vai ser usado um helicóptero que é a única maneira de você conseguir assar o animal com segurança mas para isso vai requerer também uma tremenda logística de pessoas treinadas para se aproximar conseguir fazer o enlace do animal e assá-lo dali com segurança nossa não vai ser fácil não vai ser fácil Cláudia Teran então está todo mundo convidado para também fazer ali contribuir com a sua né com o seu pouquinho que seja porque o pouquinho de cada um vai virar muito e a gente vai conseguir ajudar o Brasil inteiro está mobilizado e a Assembleia Legislativa não fica de fora o presidente Avandro Leitão ressaltou isso ontem em plenário a campanha começa e você pode fazer a sua doação basta você trazer alimentos não perecíveis água ração para animal material de higiene limpeza tudo que você puder destinar para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul você deixa nos pontos de coleta nas recepções aqui da Assembleia Legislativa toda ajuda é válida toda ajuda é válida Claudio Teran agora mudando um pouquinho de assunto seguimos e hoje você conta para a gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais pois é tem correspondências do governo do estado que chegaram aqui na casa em forma de projetos de lei complementar tem um que muda a organização do sistema único de previdência do estado porque o sistema único de previdência ele é dividido em três vertentes ele tem os servidores civis ele tem os servidores militares tem uma parte dele que é superavitária outra que não é e a ideia do governo do estado com essa proposta aqui é unificar no sentido de que o atendimento seja igual para todos ou seja que o servidor tenha quando precisar do atendimento por exemplo em saúde e nas áreas sociais ele tenha o mesmo atendimento igualitário independente do órgão previdenciário onde ele está abrigado tem também um segundo projeto de lei complementar do governo que muda transpõe os agentes comunitários de saúde do quadro suplementar da Secretaria da Saúde do estado para garantir a eles aos agentes comunitários a opção pelo regime próprio de previdência social os agentes comunitários quando esses agentes surgiram essa ideia surgiu no Ceará foi uma criação aqui na época do segundo governo do então governador Tasso Gereissat e foi um êxito tamanho que se espalhou pelo país e hoje tem agente comunitário de saúde em todo lugar mas os direitos assegurados para essa categoria esses direitos eles vêm sendo digamos ao longo do tempo eles vêm garantindo com muita luta e com muito esforço então esse aqui o regime próprio da previdência é mais um o governo manda o projeto aqui para casa para apreciação das senhoras e dos senhores deputados em termos de projetos de lei nós temos aqui uma proposta do deputado Messias Dias que inclui o calendário oficial do estado do Ceará o dia da educação popular e libertadora em projetos de indicação nós temos aqui uma proposta do deputado Oscar Rodrigues que institui a premiação leitor do ano no âmbito das escolas de ensino da rede pública estadual o deputado com esta proposta quer estimular a leitura entre os estudantes da rede pública que é de diria Cláudio Teran e você tem aí a lista dos oradores inscritos sim o deputado Leonardo Pinheiro vai falar no primeiro tempo o segundo tempo está cedido pelo deputado Júlio César Filho para David Raimundão o terceiro tempo é o deputado Felipe Mota o deputado David Raimundão que está mudando de nome agora vai ser David Macedo ok registrado então o Jânio Alves não vai mais poder chamá-lo em inglês de David of Big Raymond ah está certo pois é o deputado Felipe Mota vai ocupar o terceiro tempo no quarto tempo de Assis Diniz o quinto tempo está reservado ao líder do governo Romeu Aldegueri e no sexto tempo o deputado estadual Agenor Neto Cláudio Teran você sabe o quanto eu gosto de ter você aqui né eu também gosto de ter você por perto hein Cláudio Teran até amanhã aliás amanhã tem terceiro expediente amanhã tem terceiro expediente o terceiro expediente ainda está em tramitação como já diria Cassia Braga imagino como está a Cassia Braga nesse momento tá bom obrigada Cláudio Teran para você um bom dia bom dia e assim nós chegamos ao final do programa na Célula Lima Verde de hoje você acompanhou entrevistas com a orientadora da Célula de Enfermagem do Departamento de Saúde Aldete Sampaio e com advogado e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES a doutora Érica Conde recebemos também o diretor de operações da Companhia de Gestão Estadual dos Recursos Hídricos do Ceará COGÉ o Tércio Tavares e conversamos com o deputado estadual Diasis Diniz o repórter Cláudio Teran acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e além de mim Kézia Diniz a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos repórter Cláudio Teran direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros operação multimídia César Moreira redes sociais Vanessa Cordeiro a coordenação de programação Ed Ronaldo César e Tarsiana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 85982014848 o programa Nacélio Lima Verde fica por aqui a gente volta a se encontrar na terça-feira mas não esqueça que segunda-feira tem conexão Assembleia a gente segue a série de entrevistas em parceria com o Unicef nesse mês de maio então vai ter um bate-papo bem legal para você acompanhar segunda-feira às 8 horas da manhã aqui na sua Rádio FM Assembleia até lá tchau